Acesse o nosso site. João Maria Cadó de Macedo, José Nilson Antônio de Acunha, presente, Paulo de Itaço Bezerra, Uiara Luiz Azevedo, Fernandes, dando o número legal, declaro aberta a sessão e autorizo a leitura de uma passagem bíblica de acordo com a resolução 001-2005 de Francisco Dantas de Acunha. Atendei-me povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Autorizo a execução do IND do município de Santana do Matos, de acordo com a resolução 001-2008 de Washington Luiz Júnior. Autorizo a execução do IND do município de Santana do Matos, de acordo com a resolução 001-2008 de Washington Luiz Júnior. Autorizo a execução do IND do município de Santana do Matos, de acordo com a resolução 001-2008 de Washington Luiz Júnior. Autorizo a execução do IND do município de Santana do Matos, de acordo com a resolução 001-2008 de Washington Luiz Júnior. Do Rio Grande do Norte Um princípio querido entre rios Nós chamamos com amor eterno e forte Um amor com sabor do Brasil O começo do inferno aguardando Como é bom escutar o trovão E depois os eixos de sangrando A chuver de fatura o cordão Os minérios guardados na terra A coragem guardada no povo Garantias serão que não é Quem contar com a roliã sempre boa Do Rio Grande do Norte Um princípio querido entre mil Nós chamamos com amor eterno e forte Um amor com sabor do Brasil Do Rio Grande do Norte Um princípio querido entre mil Nós chamamos com amor eterno e forte Um amor com sabor do Brasil Senhoras e senhores vereadores, senhoras vereadoras, concordam dispensar A ata Passaremos agora a leitura das matérias em pauta Oficio 124 Sua excelência, o senhor José Nilson Antônio da Cunha Presidente da Câmara Municipal de Santana do Matos Senhor presidente, cumprimentando Vossa excelência ao tempo que estamos encaminhando os projetos de lei 007 e 008 barra 2019 Para análise e discussão dos nobres vereadores Atenciosamente, José de Valdo Guimarães Júnior, prefeito municipal Projeto de lei 007 Abre ao orçamento geral do município Lei 876 barra 2018 De 30 de novembro de 2018 Crédito especial no valor global de 10 mil reais Exposição de motivos Excelentíssimo senhor presidente Excelentíssimos senhores vereadores O presente projeto tem a finalidade de demonstrar a necessidade da realização da despesa pública Para acolhimento de adolescentes em unidade do tipo Casa Lá Através de parceria com a organização da sociedade civil A proteção social especial é destinada ao atendimento de famílias e indivíduos Que vivenciam situações que envolvem violações de direitos A partir de ações de caráter protetivo E os serviços se caracterizam como média e alta complexidade Os serviços de proteção especial de média complexidade São responsáveis por ofertar atendimento às famílias E aos indivíduos cujos direitos foram violados E os vínculos familiares e comunitários estão fragilizados Já os serviços de proteção especial de alta complexidade Destinam-se às famílias e indivíduos em situação de risco Cujos vínculos familiares foram rompidos Nesse caso, os municípios devem avaliar a necessidade de instalação Do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS A decisão deverá considerar o porte populacional Nível de gestão e a incidência de situações de violação de direitos Tendo em vista as especificidades e a complexidade local O CREAS tem um importante papel na articulação da rede de atendimento do município E ou região Afim de contribuir para a efetividade das ações e benefícios da população em risco No que se refere à proteção da criança e do adolescente Sua principal função é fortalecer o papel protetivo da família O município de Santana do Matos atualmente não executa diretamente Serviços de proteção social especial através do CREAS Sendo necessário adotar medidas para atender as demandas existentes em nosso município Confiante no nobre espírito público que sempre honrou esta Casa de Leis Aguardamos a aprovação do presente projeto Atenciosamente, José Divaldo Guimarães Júnior, prefeito municipal Projeto de Lei 008-2019 Reajusta os vencimentos dos cargos de médico da Estratégia Saúde da Família E de diretor administrativo de unidade hospitalar No âmbito do município de Santana do Matos O prefeito constitucional de Santana do Matos No uso de suas atribuições Faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei Artigo 1º Fica estabelecido como vencimento do cargo efetivo de médico da Estratégia Saúde da Família Integrante do quadro de servidores municipais de Santana do Matos O valor de R$ 13.000 Artigo 2º Fica estabelecido como vencimento do cargo de diretor administrativo Integrante do quadro de servidores municipais O valor de R$ 2.500 O reajuste previsto no artigo anterior passa a vigorar A partir do dia 1º de agosto de 2019 Modificando as disposições em contrário prevista na lei Complementar 004-2018 E na lei 753-2013 As despesas decorrentes desta lei serão atendidas Por conta da dotação orçamentária própria Revogando-se as disposições em contrário Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação Na data de sua publicação Cabinete do Prefeito Municipal de Santana do Mato Estado do Rio Grande do Norte José Edivaldo Guimarães Júnior Prefeito Municipal Requerimento 037-2019 O vereador que este subscreve requer à mesa Após ouvido em plenário na forma regimental Que seja enviado ao ofício Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal E a Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde Solicitando que estejam tomadas As providências necessárias para a contratação de médicos Que venham atuar no Distrito de Barão de Serra Branca E na Serra de Santana Sala das Sessões de Palácio Macedo Filho 9 de agosto de 2019 Paulo de Tassi Bezerra, vereador Requerimento 033-2019 Solicito a mesa após ouvido em plenário Na forma regimental Que seja enviado ao ofício Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Agricultura Solicita na extensão do ramal Do Chafari Localizado na Fazenda Tupá Para as comunidades de residência Sítios São Bento Cruzeiro e Ave Maria E do Mulungu ao assentamento do Rodeador Como também do Distrito de São José da Passagem A Cacimba do Meio E a Tostado de Benga e Tostado dos Teixeiras Sala das Sessões de Palácio Macedo Filho 9 de agosto de 2019 Aírto Ouvido de Azevedo, vereador Requerimento 008-2019 Solicito a mesa após ouvido em plenário Na forma regimental Que seja enviado ao ofício Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal E ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Obras Solicito que seja feita a conclusão da pavimentação Da travessa José Belmiro da Silva Próximo à fábrica Massa Santana Localizada no bairro Santa Luzia Sala das Sessões de Palácio Macedo Filho 9 de agosto de 2019 O Iara Luiz de Azevedo Fernandes, vereadora Requerimento 009-2019 Solicito a mesa após ouvir em plenário Na forma regimental Que seja enviado ao ofício Excelentíssimo Senhor Diretor da COZERN Solicitando que seja feita a correção Nas faturas de energia Da rua José Teixeira de Carvalho Localizado no centro da cidade Pois os mesmos estão vindo com o nome Monte Dalva Sala das Sessões de Palácio Macedo Filho 9 de agosto de 2019 O Iara Luiz de Azevedo, vereadora Requerimento 0010-2019 Solicito a mesa após ouvir em plenário Na forma regimental Que seja enviado ao ofício Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Benes Léo Cávio E ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Solicitando a vibialidade de recurso Para a construção de uma quadra de esporte Na comunidade de Palestina II Sala das Sessões de Palácio Macedo Filho 9 de agosto de 2019 O Iara Luiz de Azevedo, vereadora Moção de pesar O Poder Legislativo Santanense Apresenta profunda moção de pesar Aos familiares do Senhor Sebastião Cesar Em virtude do seu falecimento Ocorrido recentemente Sala das Sessões de Palácio Macedo Filho 9 de agosto de 2019 O Iara Luiz de Azevedo, vereadora Moção de pesar O Poder Legislativo Santanense Apresenta profunda moção de pesar Aos familiares do Senhor João Bosco da Silveira Em virtude do seu falecimento recentemente Sala das Sessões de Palácio Macedo Filho 9 de agosto de 2019 O Iara Luiz de Azevedo, vereadora Vereador O vereador O vereador O vereador Terá cinco minutos Para a defesa De suas proposições Senhor presidente Pela ordem Pela ordem Vereador Paulo Itássio Pela ordem Pela ordem Pela ordem Boa noite Boa noite Conterrâneos TV Santana Peço aqui aos demais Colegas vereadores O apoio Para dois requerimentos Da mais alta importância Para o nosso município Nós temos aí Com problema de médicos Na zona rural Nos distritos E no caso De Barão de Serra Branca E As comunidades rurais Da Serra de Santana Então Tive essa preocupação Há bastante tempo Venho aí Batalhando Reivindicando Falei esta semana Com a secretária Municipal de Saúde Falei hoje Com o prefeito Já está Praticamente acertado A contratação De um médico Para atender O distrito De Barão de Serra Branca E as suas comunidades Que ficam no seu entorno Como também Já está em tramitação O médico Para atender As comunidades rurais Da Serra de Santana Tenho falado Tenho dito Que Não está fácil Contratar médicos Nesse estado Nesse nordeste Nesse Brasil afora Porque ainda é Uma função Profissional Qualificado Muito Procurado Do mercado de trabalho Então Aos poucos Está se encaixando As equipes Do PSF Para o nosso município Eu vi A semana passada De Natal Quando o prefeito Paulo Emílio Da cidade De São Gonçalo Dalmarante Dando uma entrevista No FM De Natal Dizendo Que estava Atrás Tinha colocado Nas redes sociais Do município Nos blocos Da cidade A contratação De cinco metros Para atender A zona rural De São Gonçalo Dalmarante Então Para você ver Não é fácil Contratar esses profissionais Inclusive Muitas vezes Não querem se deslocar Da capital Para o interior Se ele consegue Um contrato Ali pelo litoral Pelo agreste Dificilmente Querem vir Trabalhar no sertão No seguidor E no alto oeste Obrigado A palavra Continua Facultado O vereador Ayrton Justiça Senhor presidente Nobres Colegas Vereadores Vereadoras Eu apresento Aqui Um requerimento Presidente Reivindicando Aqui Que o O poder público Municipal Tenha todo O interesse Em alguns Ramais Da doutora Que liga Da doutora central Sertão Cabugi Ao distrito De São José Da passagem Ramais Que Possam Beneficiar Várias Comunidades Que sentem Dificuldade Do consumo Da água Daquelas famílias Eu sinto Eu sinto Eu sinto como Por exemplo Dentro do Requerimento Que pode vir Do chafariz Lá da fazenda Tupá A propriedade Tupá Onde entra Ali Os canos Em direção A comunidade Do tapuia Que venha Do chafariz De Tupá Para a residência Para atender Aquela comunidade Que cresce Todos os dias Eu reivindico Que esse Que esse ramal Ele desça até A comunidade De São Bento Ao Cruzeiro A Ave Maria Para nós Atendermos Com água Como foi feito O projeto Com luz Ciente Que não foi fácil E não é fácil Mas Compete A nós Vereadores Vim aqui E se colocar Como representante Do povo Pedir E falar Com a voz Do povo Eu peço Também Senhor presidente Que no distrito De São José Da Passagem Desça Um ramal Para A comunidade Cacimba do Meio E os tostados Tostado de Benga Tostado dos Teixeiras Que o povo Tem dificuldade De água A operação Pipa Nunca atende De forma satisfatória A quem mora Na zona rural A dificuldade A dificuldade de água Já nessa época Já é muito grande Como eu peço Também Um ramal Que é pertinho Da comunidade Do Mulungu A comunidade Do assentamento Rudeador Aonde a sede A grande A sola Nessa época E como um vereador Que frequenta Que transita Aquela região Aquelas comunidades Só cobrado E vez por outra Surge Sugestões Para que Eu venha aqui Com esse tipo De projeto Com esse tipo De requerimento Para atender A esse povo A essas famílias A essas comunidades Eu gostaria De contar Com o apoio Dos vereadores Das vereadoras Com relação A aprovação Desse requerimento Para que Quem sabe Esse Benefício Essa obra Não chegue A essas comunidades Como já chegaram Em tantas Meu muitíssimo Obrigado Vai lá Continua Facultada Pila ordem A vereadora Oiara Luiz Senhor presidente Senhoras e senhores Vereadores Santanesses presentes Senhoras e senhores Que nos acompanham Pelas redes sociais Meu boa noite Gostaria de pedir O apoio Dos colegas Vereadores Para aprovação Dos requerimentos Apresentados Na noite de hoje E gostaria De solicitar O requerimento Verbal Ao DENOX Solicitando A doação De alevinos Para os açudes Públicos Do município Requerimento Solicitando A viabilização De recursos Para a construção De uma quadra De esporte Na comunidade Palestina 2 Sonho antigo Da população Daquela comunidade Requerimento Solicitando A COZERN A correção Nas faturas Da conta De energia Da rua João Teixeira De Carvalho Nas faturas Está vindo Com o nome Da rua Monte Dalva E o requerimento Solicitando A conclusão Da pavimentação Da travessa José Belmiro Da Silva Uma pequena Parte da obra Não foi concluída Causando Transtorno Aos moradores Da referida Rua E as moções De pesar Pelo falecimento De João Bosco Da Silveira Mais conhecido Como Bosco Machante E pelo falecimento Do senhor Sebastião Cesário Mais conhecido Como Bastinho Cesário Que Deus Conforte O coração De todos Os familiares Obrigada A palavra continua Facultada Passando Os espaços Reservados Aos debates Determino 15 minutos Para cada Vereador Inscrito Pela Seu presidente Filórdio Filórdio Vereador Paulo Itaz Seu presidente Senhores vereadores Vereadores Tago aqui Para reiterar Um requerimento No início De junho Já preocupado Com a Feste de Santana É A respeito Da limpeza Da manutenção Do canal Como também Do chamado Antigo Riacho Do colégio Foi feito Na cidade A limpeza Certo E Não foi feito A limpeza Do canal E nem Do riacho Do colégio Sugerei Ao secretário Municipal De obras Ao prefeito Municipal Que não Colocassem Máquinas Naquela área Devido A cabeça De gato Ali na minha Infância Na minha Adolescência Ali existia Um campo De futebol E nós Batíamos Lá Nossas peladas E tinha Muita cabeça De gato E ainda tem Então O trabalho Ali ideal Será O trabalho Do braçal Para fazer A limpeza Muitas críticas A gestão Municipal Porque Já hoje Eu estive lá As pessoas Me dizendo Que para Tomar café Almoçar E jantar Só estão Conseguindo fazer Isso após Fechar as suas portas Então é preocupante A quantidade De mosquitos De insetos No canal Como também No riacho Do colégio E mudando Aqui também De assunto Que eu quero Aqui também Abordar Também O problema Da festa Santana Quero falar Aqui um pouco Também Sobre a operação Lei seca A polícia Rodoviária Estadual De trânsito De trânsito E a Santana Do Matos Como também Foi outros municípios Curragios Novos Caicó A semana passada Houve um evento De motoqueiros Na cidade De Santa Cruz E Esses foram Atuais pessoas Então Não sou contra a lei Sou a favor da lei Mas eu acho Do meu ponto de vista Era para ter a vida Aqui em Santana Do Matos Como um dos demais Municípios É um trabalho educativo Um trabalho preventivo Porque as pessoas Que perdem sua moto Que muitas vezes Não tem nem condições De manter o IPVA em dia É pessoas Que são trabalhadoras rurais O que eu disse aqui Muitas pessoas Que moram na cidade Trabalham na zona rural Trabalham nas vacarias Quer dizer Até uma questão dessa Essa fiscalização Muito pesada Rigorosa Atinge até o comércio local Da cidade Porque as pessoas Nas suas condições financeiras Quer dizer Se apreende uma moto Ele não tem condições Sequer de contratar um advogado Então aqui Fica aqui o meu protesto Como também Uma reivindicação Que antes de fazer A operação lei seca Fizesse na cidade Até fora da área urbana Da cidade É Um trabalho educativo Como o ano passado Então muitas pessoas Estão aí Aflitas Perderam suas motos Uns não tem condições Já hoje à noite Uma pessoa me disse Que não tem condições De recuperar Mas sua moto É lamentável Obrigado A palavra continua Facultada Pela ordem Vereador Ayrto Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado. 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 Fazendo parte dessa cobertura, meus senhores, minhas senhoras presentes, Ed Lima, com o seu trabalho fantástico, dando cobertura ao expediente desta Casa, levando os pronunciamentos, os requerimentos, os projetos, debates, tudo o que funciona dentro desta Casa Legislativa, transmitindo para o município, o Estado, o Brasil e o mundo. Meu muito obrigado, Ed Lima. O senhor engrandece não só o trabalho da Câmara, como o senhor engrandece hoje a nossa cidade, o nosso município. É a grande inovação, é a grande renovação que aconteceu nos últimos anos e a gente vê o senhor investindo com as suas poucas condições financeiras, com dificuldade, no seu equipamento de TV, de coberturas, de eventos, fazendo com que tudo fique de forma brilhantada para quem está lá fora, principalmente. Então, Ed Lima, o senhor é digno, o seu trabalho, a sua cobertura, o seu expediente e meus elogios. Meus senhores e minhas senhoras, após o período de férias, de recesso, eu acho que é interessante para o vereador, os vereadores, virem a esta Casa, cada vez mais de forma amadurecida, porque teve tantos dias ausente, sabendo cada um aonde errou, aonde acertou, aonde precisa corrigir, principalmente a postura do vereador aqui, que isso diz respeito às pessoas lá fora. Eu falo para os senhores e as senhoras presentes, principalmente para os internautas, que é a grande maioria que assiste esse trabalho. E a semana passada, eu ausente por motivo superior, não pude comparecer, eu lamentei muito, ao invés de um vereador vir aqui com projetos, com ideias, com sugestões, com requerimentos, com críticas construtivas, coisa para melhorar o andamento dessa Casa, ele voltou menor do que o que saiu no encerramento desse primeiro bienio. Está certo? O vereador chegou aqui me acusando, passou a semana perguntando se tem uma quadrilha, se tem um povo aqui, o cidadão pergunta se eu investi, se eu ajudei, quer saber se eu ajudei. E de forma criminosa procura meus colegas, muitas vezes diz que eu não ajudei, aonde eu ajudei. Se vem alunos, estudantes procuram ajuda para um determinado trabalho que vai fazer lá fora, eu dou apoio, incentivo, eu me comprometo e cumpro. O cidadão vai procurar os alunos lá fora, se eu dei, se eu contribuí. Eu quero que os senhores analisem com carinho se isso é comportamento de vereador responsável, ético, que merece aqui dentro ser respeitado e tratado como edil, nomeado pelo povo aqui, onde todos merecem o respeito uns dos outros. mas é preciso que cada um de nós tenha uma postura, tenha um comportamento. Se erramos no passado, houve divergências, baixou-se o nível, lado A e lado B se tocou, e procura manter o nível, melhorar, superar aquelas discordâncias, principalmente aquela forma ferrenha e agressiva, e até do lado pessoal, muitas vezes, como parte, ser deixado para trás, porque isso não constrói, isso é feio, o povo não quer isso, o povo quer o vereador aqui, trabalhando, trazendo ideias, sugestões, e não pequenininho, com picuinhas. Isso é feio. Eu quero me dirigir aqui ao colega vereador João Cossino. O senhor é um vereador, é um professor, é um rapaz que estudou. Eu acho que tem um grau de escolaridade, um dos melhores de dentro da casa. Deveria ter uma postura diferenciada até, diante de muitos que nem estudaram, não tiveram condições ou oportunidade, como o senhor teve, tem. O senhor se comporta aqui, João Cossino, como um homem, um homem íntegro, como representante do povo, que para que o senhor veio? O senhor veio para aqui para ser respeitado, ser tratado de acordo com o regimento dessa casa, com a lei. E não o senhor me colocar na obrigação de dizer que o senhor está com a postura dentro da Câmara de um moleque. Está certo? Me perdoe essa triste expressão, vereador João Cossino. Não seja moleque não, rapaz. Seja homem. Homem de postura, de linha. Não inveja o meu trabalho, porque eu fui a Brasília, não. O senhor pode ir. O senhor tanto pode ir, com as condições que a Câmara pode lhe oferecer, como eu acredito que o senhor pode ir com as suas próprias condições financeiras, como eu já fui muitas vezes, inclusive a serviço da casa. As minhas custas. Então, se eu fiz uma viagem recentemente, há mais de dois meses, com dinheiro da Câmara, é um direito meu está aqui a prestação de contas com a Câmara. O senhor insinuou aqui que se quer eu visitei, eu trabalhei. Trabalhei, vereador. Olha, está aqui o recebido de cada gabinete que eu fui e o senhor deve estar louco e enciumado do dinheiro que está entrando na Prefeitura da minha viagem recente. está aqui as falas do meu telefone com o Saúl trabalhando comigo, pedindo humildemente, de forma parceira, a forma como remanejar o dinheiro que eu consegui para a aquisição do Réu X, R$ 150 mil. Está com ciúme, vereador? Não tenha ciúme, não. O senhor pode fazer isso. Vá. Vá trabalhar. Procure o seu governo. Traga alguma coisa para Santana. O senhor não se autonomeia muito governo? Governo do Estado? Governo municipal? Consiga as coisas para Santana do Matos? O senhor pode? O senhor votou em deputados? O senhor votou na governadora? Como eu votei também? Agora não se preocupe com o meu trabalho, não, que o senhor se diminui. O senhor tem condições de fazer um grande trabalho. Agora esqueça o vereador Mago de Miro, que o vereador Mago de Miro é reconhecido pelo povo como um homem que trabalha. Está certo? Tanto eu trabalho no social, como eu trabalho aqui no legislativo. Eu vou tirar as cópias do recebido de cada gabinete que eu tenho aqui e vou deixar para o senhor ver, já que o senhor é tão interessado nas minhas ações, o senhor ver que o recebido de cada gabinete vai ficar na secretaria. Está bom? E o senhor acompanhe lá dentro. O senhor não sai perguntando na quadrilha se eu dei o dinheiro? O senhor não sai perguntando aos estudantes que vieram aqui em campanha há poucos dias atrás, poucas semanas, se eu dei o dinheiro, se eu contribuir? Isso não é da sua vida, da sua conta, vereador? Isso é feio. E o senhor chegou dizendo, tendo a cara de pau de dizer à colega aqui dentro que eu não dei dinheiro para a quadrilha. Isso é pequeno. Não precisa dizer que dei não, eu dei. Inclusive, recebi os agradecimentos de Jô. Eu dei ao filho de Rosalei de Leocaide cem reais. E há mais quatro ou cinco rapazes que estavam com ele e Jô me agradeceu. Está certo? É muito feio, e digo, se eu vim dizer dentro da câmara que eu fiz um discurso aqui para os para os jovens da quadrilha e não dei meu dinheiro que eu prometi, o meu incentivo. Não faça isso não, rapaz. Isso não é digno de homem, não. Isso é digno de moleque. E o senhor não pode ter uma postura aqui de moleque. O senhor foi eleito vereador para exercer uma postura de vereador e não de moleque, de canalha. Está certo? O senhor entra na minha vida porque o senhor sabe que eu volto e volto com força. Eu não tenho medo do senhor, não. Nem aqui no debate, nem em esfera nenhuma. Já venho lhe dizendo isso e nós estamos de mãos dadas. Se sinta convidado, viu? Outra coisa, vamos lá. Vamos para frente que atrás vem gente. Aí, o deputado Girão não depositou o dinheiro essa semana, o governo federal, o OMS, não enviou o dinheiro porque o prefeito, eu não sei de que forma ele trabalhou dentro da prefeitura para não permitir que o dinheiro entrasse como a compra do aparelho de raio-x. Senhor presidente, o senhor ouviu toda a minha fala com o gabinete de Girão, não é isso, senhor presidente? Toquei para o senhor ouvir tudo, leu tudo e escutou todos os áudios. não entrou os 150 mil reais porque o prefeito pediu a Saúl para me impedir que eu não deixasse o empenho que estava havendo já o diálogo do gabinete de Girão com ele, através de mim, fui eu que passei o contato para que o dinheiro venha para custeio. O projeto já tinha entrado o pedido para a compra do raio-x que caracteriza alta, médio e alta complexidade. Correram lá no gabinete do deputado federal quando eu dei o ok que podia liberar para custeio como o Saúl e o prefeito estavam manifestando o interesse, já tinha ido para o teto e o teto lá em cima não permitiu que o dinheiro fosse para outro fim mas R$ 10 mil ainda escapuliu já está em conta aqui e R$ 140 mil estão se movimentando para tirar da emenda que vinha para a aquisição do raio-x para custeio de saúde compra de medicamento e outras necessidades que o prefeito alegou que o dinheiro é sempre muito bem-vindo eu tenho os agradecimentos na pessoa de Saúl aqui neste telefone isso é trabalho eu tenho e normalmente quando o prefeito vai a Brasília um vereador aqui for a Brasília depois de mim qualquer um pode ir podia ir antes também eu fui já é a segunda vez que vou como vereador qualquer um pode ir na primeira vez eu fui até o Ministério da Previdência Social todos sabem e agora eu fui para bater a Câmara dos Deputados não fiz contato com Benes Benes estava em Natal com problemas de saúde mas fui muito bem recebido no gabinete dele e recebi telefonemas dizendo que empenho não vai faltar também no gabinete dele para Constantinando Matos tem um outro deputado que colocou no empenho para o próximo ano está no orçamento do gabinete dele a provável aquisição de uma retroescavadeira para o nosso município a pedido do vereador Mago de Miro com um pequeno projeto o requerimento que eu levei daqui assinado e aprovado por todos os senhores então é um pleito nosso não é só meu eu quero dividir isso com a Câmara porque a Câmara me deu condições de ir e eu fui e honrei a diária que a mim foi dedicada foi direcionada isso é trabalho isso é trabalho as xerox desse trabalho já estão todas na secretaria e na contabilidade dessa casa eu não adianto um vereador com ciúme do meu trabalho com ciúme do meu trabalho que eu nem pleiteio mais reeleição que por mim esse tipo de bate-boca aqui já tinha até acabado que eu não tenho palanque não eu não tenho grupo político não eu mostro as coisas erradas da atual administração pouco importa o ano que entra se ele ganha ou perca que os senhores permaneçam no poder ou não eu não tenho perspectiva de coisa boa para me ver o ano que entra está me espedaçando correndo e brigando para eleger A ou B ou C não não tenho nenhum interesse mas não tenho mesmo eu não tenho grupo preferido e palanque preferido nem chefe político preferido eu não obedeço a ninguém eu não me coloco ridículo aqui eu não compro briga aqui para fazer merda para quem está em casa não eu quero aqui deixar bem claro uma coisa o nível aqui é alto desde que se mantenham numa linha de respeito para comigo eu respeito todos todas desde que eu respeito venha até a minha pessoa eu dou eu devolvo aquilo que me dão se me dão flores recebem flores não venham com molecagem para mim não pare com isso para trabalhar para fazer jus a tantos estudantes que dedicaram apostaram no senhor que o senhor viria para aqui com a postura de defensor de alunos de defensor de classe trabalhadora que tinha perfil de sindicalista e vinha para aqui com essa postura se eu ouço de ser empoçado se eu venho para aqui trabalhar junto aos vereadores da legislatura passada se quer empoçado o senhor era o senhor veio articular aqui contra um plano de cargo e carreira de salários de funcionários públicos que toda Santana do Matos sabe que o senhor teve essa postura aqui dentro de gabinete em gabinete já para agradar o futuro gestor o senhor não precisa disso não o senhor quer crescer politicamente Santana se volte para o povo trabalhe para o povo fale pelo povo defenda o povo e foi isso que eu fiz foi isso que eu fiz e nunca me arrependi e as vitórias aconteceram naturalmente eu não gostaria de vir aqui eu pedi uma fala do senhor aqui da sessão passada mas eu não tive tempo de ouvir nem quero mais eu estou aqui apenas dizendo o senhor que o que o senhor está fazendo essa sua postura de sair perguntando as pessoas a quem eu dei dinheiro a quem prometi a quem eu paguei a quem eu comprei o que eu fiz se preocupe com isso não vereador deixa minha vida em paz que eu sei deixar do senhor a sua vida só diz respeito o senhor e a sua família esqueça de mim se o senhor não gosta de mim politicamente pessoalmente respeite essa pessoa que o respeito que a recíproca ela vem de imediato a reciprocidade agora a postura que o senhor está assumindo aqui dentro da câmara e nessa pequena cidade onde nós habita e se cruza diariamente por diversas vezes dia a dia não é uma coisa interessante para nós o povo não votou no senhor para isso aqui não nem votou em mim eu poderia vir aqui hoje rico em propostas em discurso reivindicando coisas mas eu tive que vir responder o senhor e de uma forma que me desagrada que até me desagrada me desagrada me desagrada mesmo eu não tenho nenhum interesse em vir aqui tratar o senhor disso e daquilo mas o senhor me trata lá fora e aqui insinua e joga para a rede social para todo mundo bota alguém para fazer live aí para o senhor divulgar para quem quer o senhor me criticando falando de mim faça seu trabalho vereador esqueça o meu eu respeito o seu vossa excelência tem dois minutos vou concluir senhor presidente eu vou concluir a minha fala deixando aqui o meu desabafo contra a ação criminosa feito pelo governo do estado um governo que eu votei acreditei e ainda acredito que muitas coisas poderão chegar aqui através desse governo que eu votei mas eu não posso concordar em ver meus colegas tudo aí de moto preso com multas com apreensões numa condição que deixou a festa do próximo ano ameaçada de um vazio grande temeroso por conta da entrada da invasão das polícias de trânsito aqui pegando quem estava numa festinha tomando uma cerveja uma dose de uísque a 200 300 metros de casa sendo pego por bafômetro multado e penalizado de uma forma que o único que prejudicado com isso são nossas famílias o povo os menores o comércio a festa religiosa toda a organização da festa se sentiu prejudicada todos nós a maior fonte de arrecadação da festa foi a secretaria a polícia rodoviária de trânsito o governo do estado foi quem mais arrecadou em Santana do Matos na festa de julho um fato lamentável senhor presidente que eu gostaria de registrar aqui também esse meu descontentamento eu peço desculpas aos internautas por alguma expressão que não é isso que nenhum queira assistir liga o seu computador o seu telefone para nos assistir e ver a forma quando isso aqui está sendo conduzido mas infelizmente eu fui preciso revidar devolver um pouco do que foi me ofertado a semana passada aqui na minha ausência eu estou aqui e continuo para o debate muito obrigado a palavra continua facultada pela ordem vereador João Maria Cadó senhor presidente colegas vereadores eu vim aqui pedi aqui as colegas a moção de pesar da senhora que eu tenho esquecido Maria Dalvanira Cavalcante a esposa do senhor Luiz Pachete foi uma daquelas que aquele incidente fogo que aconteceu que morreram as duas a mãe e a filha foi no dia 13 de julho o falecimento dela lá do sítio qual mesmo residia no sítio Riachão sobre a saída dos métodos que falaram aqui nós temos que votar da prefeitura tem que ser urgente urgentíssimo porque esse método foram contratados com os valores para ser aprovado aqui se não vamos ser prejudicados porque esse concurso entre aspas nos prejudicou por que 20 médicos passaram foi 21 foram chamados todos eles sabe quem assumiu só Luton Luciano quer dizer o município está perdendo o povo nesse ponto aí eu defendo o prefeito ele não teve culpa ele não podia contratar enquanto todos desistissem certo o prefeito não estava contratando um médico não podia esse aí ele tinha razão porque o concurso já estava vigorando e só foi doutor Luciano que assumiu permaneceu as vagas Santa Tereza Barão e a Serra mas agora parece que vai dar certo Santa Tereza foi contratado de Barão está sendo da Serra para completar o município todos os médicos PSF aqui do nosso município portanto todos nós tenho certeza vamos votar a favor porque é urgente urgentíssimo tem que ser hoje apesar de estar dando entrada hoje mas o presidente entendeu pela necessidade portanto tenho certeza todos os colegas iremos votar a favor muito obrigado falar continua facultado pela ordem do vereador João Cossinho Barbosa senhor presidente todos aqui presentes internautas boa noite gostaria de iniciar a minha fala e vou tomar pouco tempo para fazer formular aqui uma resposta que mais parece uma briga de comadre o nível baixa tanto que parece uma briguinha de comadre desde as eleições que o vereador Ayrto Alvide vem atacando desqualificando me chamando de moleque de todo tipo de linguagem que segundo ele depois de desferir considera inadequada eu não vou baixar o nível não vereador porque se eu baixar o seu nível eu sei que eu não ganho no debate porque só quem vive com esse nível a vida toda quem viveu a vida toda com esse nível sabe muito bem fazer se eu descer o seu nível eu vou perder a discussão quem vive dizendo que o vossa excelência não contribui com os movimentos culturais com os movimentos esportivos aqui não sou eu não são os próprios jovens não dizem só o vereador João Cossinho não dizem a todos aqui que vossa excelência convoca diz que venha desaparece isso não é um relato meu não isso é um relato dos jovens se vossa excelência andasse na feira de Santana vossa excelência e ouvir a negativa de pais mães dos jovens que estão indo a viagem do IEF em relação só se vossa excelência depois desta data que eu ouvi contribuiu porque até então o que se dizia que não houve contribuição por parte de vossa excelência é quase é uma coisa inimaginável a gente via uma sessão segunda sessão legislativa do período e a gente baixar esse nível essa discussão de comadre briguinha de comadre não permito não vereador não permito não vereador a fala a fala está comigo por favor por favor presidente vamos manter calma deixa chegar a sua vossa excelência precisa manter o nível de um presidente estar sentado nessa cadeira aqui não é uma questão de ser amigo correligionário não é pedir que o vereador se coloque na posição que ele tem que estar quando está aqui desempenhando a função dele é isso que tem incomodado é como se aqui ser educado manter o decoro fosse defeito fosse arrogância o vereador sempre que vem falar fala do meu nível de instrução que nada mais não tem nada a ver com o meu comportamento meu comportamento é esse talvez porque eu tenha estudado não sei mas meu comportamento eu acho que de qualquer vereador precisa ser esse e aí vou avançar senhor presidente sair dessa pauta da discussão de comadre e vou fazer minha fala voltada para o que interessa gostaria aqui de relatar uma conquista que foi uma luta nossa desde 2017 através de requerimento e de visitas à prefeitura de busca do secretariado em relação em relação à iluminação do campo João Tavares da Silva que para minha surpresa via as fotografias das luzes acesas digo para minha surpresa não que eu não esperasse que fosse sair pela luta que a gente vinha desempenhando eu esperava sim mas por ser uma luta nossa também eu esperava que a gente pudesse ser comunicado e fazer parte desse momento importante era uma iluminação que fazia parte de um projeto antigo ainda do ex-prefeito Assis da Padaria passou os quatro anos da ex-prefeita Lardijani e agora no terceiro ano de Edvaldo Júnior é que veio se concretizar então eu gostaria de ter feito parte desse momento e vou fazer uma visita vou pedir ao secretário que possa nos acompanhar e fazer acender as luzes convidar a população e aí convidar algumas pessoas e aí já segue um requerimento que possa ser feito um ato um momento alguma atividade esportiva para marcar a inauguração dessa iluminação que foi tão esperada e se concretizou agora uma luta nossa também voltada para a educação é a abertura do Centro de Educação Infantil Manjuvita naquela escola nova que foi construída ainda na iniciada a obra ainda na gestão do ex-prefeito Assis da Padaria teve uma continuidade com a ex-prefeita Lardijani e concluída agora com Edvaldo Júnior e a gente desde o ano passado ainda com a presença da secretária Aurélia à frente da Secretaria de Educação a gente vem solicitando que seja feita a abertura de um prédio novo e que vai servir de melhor forma a população para essa faixa etária me parece que já existe todo o mobiliário já existe uma organização e vai ser feita a inauguração da Mãe Juvita da escola do Centro de Educação Infantil Mãe Juvita foi um requerimento nosso de agosto de 2018 e na época a secretária nos respondeu dizendo que estava trabalhando para que isso viesse a se concretizar e acabou se concretizando a secretária antes de sair já deixou bem avançado o mobiliário bem avançado no processo de compra e agora vai ser aberta um outro ponto e reforço o requerimento de 2018 relativo a abertura do Centro Infantil Mãe Juvita um outro ponto que a gente vem também há bastante tempo relatando aqui pedindo solução é em relação aos esgotos do município de Santana ao esgotamento sanitário a quantidade de muriçoca que tem na cidade podem ter certeza que é devido a quantidade também de mato pelo período de chuva mas de esgoto aberto e aí peço especificamente que seja concluída a tubulação ali do fomento Santana faz o mais difícil que é coletar o esgoto de dentro da cidade mas joga todo de volta no rio a gente tem ali um crime ambiental acontecendo há pelo menos oito anos é muito tempo então é preciso que o município trate diferente e requer mais uma vez a conclusão da tubulação do esgoto do fomento e a revisão dos vazamentos que a gente sabe que tem dentro da cidade sempre está acontecendo então senhor presidente só reforçar aqui a solicitação dos documentos que se chegue os documentos que foram requeridos a sessão passada talvez a a a gana o ódio o incômodo do vereador Ayrto Vít seja porque eu solicitei apenas isso a sessão na sessão passada foi apenas isso preciso ouvir o áudio não vereador vossa excelência pode ter certeza solicitei que fosse encaminhado a meu gabinete os comprovantes relativos a as diárias de 400 reais pagas a vossa excelência uma diária de um secretário de estado é esse valor então eu achei uma diária alta e requeri que é nosso direito aqui afinal é essa função como vereador fiscalizar tanto o poder executivo quanto o legislativo que sejam encaminhados comprovantes se vossa excelência tem a comprovação fique tranquilo fique tranquilo agora se não tiver tenha certeza a gente vai requerer de volta o ressarcimento desse dinheiro público vamos requerer foi isso que foi solicitado aqui me parece que as demais documentações já estão em arquivo digital a secretária me informou aqui eu vou analisar dos custos dos gastos dessa casa no mais convidar vossas excelências para se fazer presente aqui uma audiência pública no próximo sábado dia 17 às 9 horas da manhã para tratar da expansão dos institutos federais estive em uma audiência pública no primeiro semestre lá no IF Central com a presença convocada pelos deputados Alisson Bezerra Isolda Dantas e Francisco do PT estavam presentes os diretores de alguns institutos federais de campos dos campos dos campos e o reitor o doutor Willis Willis Facarte inclusive tem uma ligação aqui com Santana do Mato vereadora Ana é casada é casado com um acumado de vossa excelência depois a gente vai conversar sobre isso que ele me falou fiz o convite para que ele estivesse aqui se comprometeu a estar vai estar aqui sábado dizendo quais são os limites quais são as dificuldades e o que o município pode fazer para ajudar na possível expansão do Instituto Federal de um polo do Instituto Federal para Santana do Mato porque existe essa previsão é algo concreto real e como o Instituto Federal pode ajudar os quase 70 jovens que estudam aqui em Lages de que forma é para fazer esse debate já pedi a Secretaria da Câmara que fizesse o convite para todos os órgãos municipais escolas prefeituras secretários o mais de pessoas estou convidando os estudantes do IFRN para se fazer presente aqui estou pedindo que seja encaminhado também convite para a Secretaria Estadual de Educação para as prefeituras das cidades vizinhas as câmaras das cidades vizinhas para que a gente organize um bloco e tome conhecimento de que forma esse importante serviço pode chegar na nossa cidade o doutor Willis vai estar aqui a gente vai convidar também os deputados estaduais e federais vamos botar o máximo de pessoas aqui dentro para a gente saber o que tem de concreto o professor Cleonilson Mafra também quando esteve aqui para debater um projeto que ele está desenvolvendo junto como professor do IFRN mas junto com empresas de mineração empresas privadas grandes empresas de mineração teve aqui para discutir a possibilidade de uma jazida de urânio que tem aqui já comprovado só não sabe o valor nem a quantidade deste material radiativo ele veio para a câmara discutiu e iniciou a pesquisa se comprometeu também provavelmente poderá estar com a gente me disse rapidamente que vamos discutir o dia 17 e a gente vai entrar em contato para que ele possa estar aqui e dia 17 reforçando essa audiência pública às 9 horas da manhã aqui nessa casa um sábado convido também um projeto que a gente tem aí em parceria com alguns estudantes universitários que é o Santana pré-universitário desenvolvida pelo jovem Diego Medeiros João Bisneto João de João Queixada o amigo Vando de residência estudante de história e Mazuc estudante de história também da UFRN desenvolvem aos domingos aulões preparatórios através de oficinas para o Enem voltadas para o Enem amanhã amanhã não domingo está retomando as aulas estão retomando as aulas do segundo semestre fica o convite para toda a população a população interessada se preparar para o Enem e senhor presidente talvez eu eu tenha uma postura que realmente incomoda pelo modo que a gente trata as coisas não tem inveja cada um aqui tem sua forma de trabalhar trabalha da forma que acredita todos nós temos serviço prestado o que vai dizer se a população reconhece isso ou não são as urnas e eu acho que deveria ser o que menos interessa a cada um porque quando a eleição chega tudo vai depender da conjuntura do momento e da percepção das pessoas talvez a minha presença incomode muito mais porque o modo como as coisas eram conduzidas anteriormente principalmente dentro dessa casa me perdoe alguns colegas que a gente tem um relacionamento mais aberto de conversar mas a forma que a gente sabe que funcionava nessa casa é tanto que existem processos abertos de investigação para saber como é que eram gastos os recursos daqui como é que fulano poderia receber alguma coisa na conta tem colegas aqui que tem tem comprovadamente recursos que entraram na conta e ninguém sabe explicar de onde veio quem vai dizer se realmente se configura um crime ou não é o judiciário inclusive só para a população ficar informada no dia 22 de agosto me parece que é a primeira audiência de instrução voltada para a operação infarto três anos depois então veja a amorosidade do judiciário que seja para dizer que fulano é culpado ou que seja para dizer que fulano é inocente mas como no Brasil se inverteu a posição das coisas quando você é acusado você já se torna culpado depois é que você prova o contrário né aí a gente fica nessa expectativa mas esperar que esse processo corra ande e diga se realmente os que receberam dinheiro sem comprovar a origem podem dizer se aquele dinheiro é lícito ou não era isso senhor presidente muito obrigado fico grato o nosso trabalho vai continuar dessa forma com firmeza apontando quais são as dificuldades as necessidades mostrando que da forma que a gente foi eleito a gente vem conduzindo o trabalho voltado para a juventude para o esporte para a educação isso é fato isso acontece agora se a população vai ter essa percepção ou não a gente vai testar nas urnas ano que vem já digo de imediato que sou pré-candidato às eleições de 2020 muito obrigado falar continua facultado passaremos agora a ordem do dia votação para o projeto de lei 008 de 2019 que trata dos vencimentos dos médicos da estratégia da saúde da família e do diretor administrativo do hospital aí estou ouvindo de azevedo Ana Maria Silva de Macedo João Cossinho Barbosa João Maria Cadó de Macedo José Nilson Antônio da Cunha sim Paulo de Itácio Bezerra Uyara Luiz de Azevedo Aprovado por honra amizade dos vereadores presentes votação simbólica para o requerimento e moção requerimento 008 de 2019 Uyara Luiz requerimento 009 de 2019 Uyara Luiz requerimento 033 de 2019 de 2019 Ayrto Ovidio moção de pesar Uyara Luiz requerimento verbal Uyara Luiz João Cossinho e João Maria Cadó Os vereadores que concordarem permaneçam com os estão e os que forem contrários se manifestam Aprovado por unanimidade os vereadores presentes Não havendo mais matérias em pauta de liberação declaro aberta fase para explicação pessoal Como lido o vereador Ayrto Ovid Justiça senhor presidente eu gostaria aqui de aproveitar o expediente o espaço para mim fazer o meu agradecimento ao deputado Estado Estadual Raimundo Fernandes o qual me me deu um mil reais para me dar as estudantes para irem participar do da feira de histórias se não me engano em Campinas próxima semana é passei para elas oitocentos reais cem reais cem reais eu fui obrigado a dar de imediato para um sepultamento de uma pessoa carente eu prestei contas com as alunas ontem e mostrei justifiquei dizendo a quem dei e dei cem reais dos mil reais autorizado por elas também que o dinheiro é delas eu pedi para elas mas como tive a iniciativa de buscar de pedir direi para dar a uma mãe que ia formar um filho em natal e as condições financeiras eram pequenas me pediu dos mil reais que Raimundo Fernandes me deu para eu doar dar essa ajuda que eu entendo que é pequena mas vai se tornando significativa com a ajuda de um de outro de um vereador de uma vereadora de prefeito vice-prefeito comércio acredito que elas estenderam a campanha e devem estar se organizando para fazerem uma viagem bem proveitosa de forma estudantil e depois quem sabe ainda tem um tempo de fazer o passeiozinho delas são merecedoras então era esse o agradecimento que eu queria fazer ao deputado Raimundo Fernandes pelo empenho pelo comprometimento está certo? com relação ao que eu vinha falando na primeira fala eu deixei para trás muita coisa importante para nós discutir aqui senhor presidente com relação a festa com relação a festa de Santana a festa de Santana foi muito propagada na rádio como a maior a maior a maior e não foi maior coisíssima nenhuma nós vem perdendo espaços o domingo de vaquejada era a maior festa que tinha no calendário da festa de Santana era o maior era a maior festa começava no sábado a tarde o baile lá na vaquejada e a segunda feira de manhã está certo? acabou não existe mais não tem mais nós nós víamos a festa do parque estou falando isso da festa social que é no calendário da festa de Santana está certo? nós tínhamos o engarrafamento começava aqui na casa de Tideombilina do saudoso Tideombilina na casa de Altina aí a fila já existia até o parque de vaquejada isso acabou acabou se contava sete, oito mil pessoas que diga a Ana que está aqui presente dentro daquele espaço que fazem ali para a organização da festa olha esse ano como foi Ana não tem nada de maior o baile dos coroas que eu participo há muitos e muitos anos é cada ano caindo mais diminuindo menos gente o que não faltou gente foi a nossa procissão graças a Deus graças a a fé das pessoas das famílias do povo em nossa padroeira em senhora Santana a procissão realmente foi algo fantástico cada ano cresce é bacana coisas movidas pela fé mas no que se refere a organização do social está em decadência está caindo eu queria colocar isso aqui para chamar a atenção de todos os colegas vamos destacar salvar a festa da quinta-feira que foi uma festa muito grande muito boa que surpreendeu mas no contexto geral houve uma queda grande de público de gente o comércio perdeu quem investiu muito ficou sonhando ficou a desejar para o próximo ano isso tem tudo a ver com a organização com os poderes públicos nada pior do que o que nós falamos aqui recentemente com relação a polícia de trânsito aqui nós precisamos de trânsito na cidade de polícia rodoviária para organizar uma cidade que não tem sinalização que não tem organização de trânsito ninguém sabe o que é mão nem contra mão precisamos de um trânsito dentro para fazer esse trabalho e não chegar aqui não sei quantas viaturas pegando chefe de comércio que bota um copo na cerveja de ano em ano como eu vi pessoas aqui que eu não sabia nem que provavam bebida alcoólica tomou duas doses na casa de um parente ia voltando para casa pego na lei seca isso é uma tristeza presidente isso é falta de chefe político isso é falta de governo quem conheceu aqui o tempo de Aristófanes Fernandes faz muito tempo décadas faz mas ele era líder político aqui dentro governo do estado para entrar com a ação dessa aqui dentro tinha que passar por Aristófanes o meu inimigo o adversário inimigo em memória padre Monteiro que esteja lá onde estiver Deus é que sabe foi um líder político que não permitiu isso aqui não aqui tinha homem de voz isso acabou-se hoje todos é fuinha aqui é líder é chefe vai decidir e não resolve nada está deixando a cidade encolher a cidade está fechando as portas para tudo os órgãos fechando porque falta aquela voz falta aquela liderança que vai numa secretaria de estado e diga isso aqui vai atrapalhar a festa do meu município eu não aceito falta isso falta voz de político falta liderança falta quem brigue pelo povo falta quem fale pelo povo não vi ninguém brigando por quem está solidário a quem perdeu a sua moto a quem teve o seu carro multado a quem teve a sua carteira com perdas de pontos nenhum político fazendo isso não tem um aí você chega em Natal determinado deputado é chefe de Detran é quem viabiliza carteira para trocar por voto é quem viabiliza uma multa isso ou aquilo ao invés de fazer isso botar as pessoas dentro do seu carro ou dos seus assessores está em para as tribunas da câmara da assembleia legislativa porque sabe que o acesso à internet é muito grande tentar sensibilizar os leigos que não entendem que aquilo é araque as multas foram feitas feitas da sexta para o sábado teve o sábado e o domingo para ser articulado com o político que se diz o chefe do Detran é quem tem é quem tem a negociação com o governo com o governo de mandar e desmandar no Detran então teve o sábado e o domingo para negociar e dizer essas multas segunda-feira não vão entrar no sistema porque eu não vou deixar eu vou amanhecer o dia segunda-feira na casa da governadora dando um basta nesse trabalho que foi feito em Santana mas ninguém fez isso não deixaram a caneta roncar nos coros de todos vocês e o ano que entra estão tudo aqui em cima de palanque com o vozeirão falando apontando e dizendo que é o cara e tem pessoas idiotas na rede social que ainda bota fulano é fulano a multa de quem foi perdoada aqui e quem é que multa não é o governo não é a política pois a mesma política que multa que leva que prende é a política que solta precisa é estar solidário a vocês e eu não vejo ninguém fazer isso pelo povo só tem muita mentira só tem muita média só tem muita é conversa mole para tentar ludibriar as pessoas enganar as pessoas para fazer vocês irem às urnas toda a campanha todos usando neles ou nos candidatos que apoiam eles e assim eles se sentem fortalecidos de forma que vocês muitas vezes não percebem que esse povo não quer bem a vocês não quer bem principalmente aqueles mais humildes meu muito obrigado gostaria de encerrar aqui a minha fala desejando um bom final de semana a todos os presentes e principalmente aqueles que estão nos assistindo lá do outro lado através da TV é de Lima Freire obrigado a todos o senhor presidente pela ordem pela ordem vereador Paulo de Itaz senhor presidente eu estou aqui trazendo um assunto da mais alta importância para as mulheres santanenses é uma luta já comecei já tem início de Natal existe em Natal um grupo chamado Grupo Reviver esse grupo é uma instituição de caridade sem fins lucrativos e se Deus quiser segunda-feira estarei conversando pessoalmente com a sua coordenadora doutora Ana Tereza para tratar de assuntos de exames de mamografia eles têm um caminhão estão comprando agora um caminhão adaptado para todo tipo de exame estão agora comprando outro caminhão porque o que tem está alugado é de uma empresa da Bahia o custo é muito alto e eles estão recebendo doações da bancada federal como recebeu essa semana agora o deputado federal Ben Leocaide 130 mil reais para exames e mamografia então sei que não vai ser fácil porque isso tem um custo para o município amanhã irei procurar pessoalmente a secretária Elisa Preta e Mônica da assistência social e saúde para tratar do assunto e na segunda-feira irei tratar pessoalmente com o prefeito de Natal vou lutar se Deus quiser conseguir esses exames de mamografia para as mulheres santanenses mudando de assunto e falando sobre a festa de Santana eu também quero fazer aqui minhas críticas evento é atração você não pode fazer uma festa no parque de vaquejada a vaquejada em si foi um sucesso foi vendida aí quase 700 e 100 as batidas mas a parte do show do evento ninguém pode trazer para Santana do Matos como Luiz Macedo arrojado como ele é nos eventos dele que em 2006 2007 eu cheguei em frente daquela desmada do ar do meu carro minha esposa e fiquei na fila aguardando para entrar no parque de vaquejada e outro detalhe está aqui ocorrendo Santana do Matos que esse é que é preocupante os eventos da cidade as pessoas estão vindo com suas locações de som daquele cercamento e não está gerando para nossa terra um emprego para nenhum santanense podem observar a festa da paróquia como também a festa do parque de vaquejada da casa de show do parque de vaquejada as pessoas que trabalham de ASG a pessoa mais importante do evento são pessoas de fora e não está ficando um tostão para nenhum não está gerando um emprego para nós santanenses quer dizer chega o período da festa de Santana que para o comércio local para as pessoas é o décimo terceiro salário dessas pessoas infelizmente o nível das bandas caiu não adianta a crise existe existe nós estamos aí com o estado Rio Grande do Norte com três folhinhas atraso a cidade é uma cidade de funcionários públicos do estado do município a festa no período de 16 a 27 caiu antes do pagamento do governo do estado então prejudicou demais o comércio as pessoas então é importante que haja aí uma nova avaliação esse evento da paróquia também não pode uma quinta-feira de Santana do Mato você cobrar uma portaria 50 reais qual é o pai de família que tem dentro de casa dois, três jovens que tem a condição hoje, vereador de João Cossino de estar na festa da quinta-feira a festa da paróquia a festa foi vendida por 10 mil reais há duas pessoas que se encarregarem de promover o evento agora na minha opinião certo é preciso que a paróquia tome esse pulso chegue sente com a comunidade eu acho interessante o trabalho dos jovens dentro da que fazem parte da nossa igreja católica inclusive a bilheteria enquanto no bar da paróquia tinha 14 pessoas trabalhando na bilheteria tinha uma pessoa vendendo senha para vender bebida quer dizer um evento daquele porte não estão dando suporte à festa então aqui fica também minha crítica construtiva certo de fato tem que ser repensada a nossa festa a vaquia já está com sucesso a procissão nem se fala a força de Santana a fé de Santana é muito grande é tanto que no dia da procissão é quando nós vemos nós avistamos realmente o povo Santana do Matos que mora fora que mora na zona rural sempre presente obrigado senhor presidente o palavra continua facultada o líder de oposição gostaria de usar a palavra como líder o vereador Hito Ovid senhor presidente com relação ao meu requerimento eu vou tentar reforçar esse requerimento eu vou sair de Santana não vai ser um requerimento que vai ficar dentro da câmara que as meninas da secretaria envia para a prefeitura e fica mofando os nossos requerimentos lá sem o prefeito os prefeitos anteriores prefeita nunca deram nem satisfação aqui requerimento eu disse aqui eu não fui muito feliz quando eu falei que nem adiantava requerimento claro que adianta a gente precisa do requerimento fazer o requerimento está no regimento da casa mas eu me referi assim quando eu falei é porque a importância é muito pequena porque eles não ligam eles não nos dão satisfação não nos dão satisfação nós trabalha peda as meninas para trabalhar elas fazem todo o carinho bem feito consulta secretário de estado secretário ministro secretário de município para fazer aquele requerimento certinho aquele documento perfeito para ninguém olhar a secretária dela é triste é lamentável eu vou pegar o meu eu vou a secretaria de recursos hídricos do estado eu vou a governadora do estado vou bater na porta do gabinete civil e vou tentar sensibilizar um conterrâneo que temos lá para que eu tenha mais facilidade de chegar se possível ao salão da governadora e dizer vamos batalhar governadora essas adutoras essa adutora precisa desses ramais nós precisamos tirar a sede do povo do nosso município e é isso que eu quero fazer senhores vereadores senhoras vereadoras eu volto a enfatizar a festa de santana olhem eu vou ser contundente mais contundente ainda aquela festa milionária da quinta-feira tem algo errado e é preciso chamar a atenção do padre e de toda a equipe da paróquia para discutir isso aqui aqui foi aprovada uma lei aonde nós autorizamos criamos demos o direito a paróquia de explorar o centro as proximidades da matriz em prol em prol da própria paróquia e não de empresário de vereador esse ou aquele ou de aliado não eu não aceito eu não permito eu votei a favor senhor padre padre clodoaldo para que a paróquia explore o espaço que é permitido a paróquia pela câmara o poder público deu o direito a paróquia se a paróquia se omite se omite de organizar o evento porque o evento tem que ter bebida tem que ter tem que ter cachaça dentro tem que ter o uso daquilo que não é aconselhável pelo pelo bispo por exemplo arquidiocese eu tenho um conhecimento que é por isso aí então o padre pega e vende dou por 10 mil reais fulano de tal vereador esse ou aquele me dá meus 10 não me importa que o senhor coloque 60 70 mil reais no saco e leve está errado porque nós estamos tirando o direito das famílias uma casa que tem 5 filhos 6 filhos 5 jovens 3 jovens não tem 300 400 reais 200 para dar já na quinta-feira para aquela família ir para aquela festa porque tem a festa da sexta tem a festa do sábado tem o domingo e isso está tornando a coisa insustentável para mim que votei eu votei padre para o senhor organizar a festa fazer a bilheteria da festa vamos voltar o quilo de alimento vamos ver o que a paróquia está fazendo com o dinheiro que está arrecadando na festa qual é o trabalho social que está sendo feito também eu quero acompanhar isso eu quero ver isso eu não tenho papa na língua outra coisa que eu não gosto a paróquia aqui é em São José da Passagem é em Barão é em Santa Tereza é lá em Santa Maria na minha comunidade é no patamar dentro da igreja tem um espaço e um microfone reservado para Edvaldo Júnior fazer um discurso está errado está errado não está certo eu estou acompanhando isso eu estou falando de frente para os internautas muitas famílias estão questionando esse expediente da paróquia os discursos do prefeito olhando para a sua reeleição se prevalecendo das multidões que se reúnem em forma de fé para orarmos pedimos a intercessão de nossa padroeira a Deus mas o espaço do prefeito está reservado não aquilo ali é para a parte religiosa é para a parte religiosa por que é que a prefeitura não investe tanto nos cultos no trabalho dos evangélicos porque a quantidade de gente é menor o expediente é menor o rigor é maior por parte dos evangélicos não abre esse precedente esse espaço para ninguém fazer política era isso que eu queria registrar aqui tenho esse desabafo e a hora é essa o dia é hoje porque eu estou vivo amanhã eu não sei meu muito obrigado a palavra continua facultada senhor presidente só do vereador João Gossino dois pontos bem rápido que é em relação a nossa atuação em relação a resposta que a gente recebeu da CEAB da Companhia Estadual de Habitação sobre o projeto pró-moradia do governo federal que desde 2012 acontece mas que parou desde 2005 desde 2012 está parado e o governo do estado conseguiu destravar e o estado do Rio Grande do Norte vai receber a construção de 1.300 casas em 60 municípios a nossa solicitação é que Santana fosse incluída no pró-moradia recebemos a resposta e tudo indica que isso vai acontecer e a gente vai acompanhar inclusive já fica aqui a indicação para não estar no expediente mas só como alerta da Secretaria de Assistência para atualizar as listas da necessidade de moradia para que a gente não tenha tanto problema e que isso venha a beneficiar realmente quem precisa de casas populares um segundo ponto é uma visita que fiz na quarta-feira ao DR a diretoria de estradas e rodagens conversei com o doutor Welton que é o diretor interino aqui do 7º distrito e com o doutor Manuel Marques solicitando que o tapa-buraco continue a festa de Santana passou mas a necessidade ela continua então além desse tapa-buraco a questão do rosto e o aterro da lateral da pista que está bastante perigoso trafegar pela 041 o compromisso é de que em até duas semanas ao menos o trator de esteira vai ser mandado é esse para fazer a parte do aterro da lateral organizar a pista e aterrar e o rosto não tem uma previsão mas o compromisso é que seja feito pedi também uma atenção diferenciada com a continuidade da 041 que é essa estrada de terra que sobe a Serra de Santana que melhora o acesso para Lagoa Nova melhora o acesso para Curras Novos liga Santana com mais facilidade é o Ceridó daqui para Curras Novos pela região 041 via Serra de Santana só dá 70 km é praticamente uma hora uma hora e vinte de viagem mesmo sendo em uma região de serra é uma economia muito grande pedir uma atenção diferenciada que seja feito o rosto também da subida da Serra de Santana e que esse trator na hora que vier fazer o serviço de aterramento possa abrir as estradas que estão ficando fechadas era isso senhor presidente só para atender o esclarecimento falar continuo a faculdade Raul do vereador João Maria Cadó sobre a atuação da lei seca no nosso município realmente foi uma sacanagem é lei lei não se discute se cumpre infelizmente chegaram aqui após a meia noite quem está numa festa tomar uma coisinha claro que ia beber eles sacanearam multaram mais de 70 pessoas dá o que? dá mais de 200 mil reais de multa é quase 3 mil a multa estive em Natal lá no Detran com as pessoas para pegar as suas habilitações eu não posso pegar você não pode só o motorista infelizmente vai ter que pagar aquela multa ainda vai recorrer devido engenharia de vida não tem prefeito que empate não tem liderança que empate não foi só em Santana foi em Santa Cruz se não me engano em Toros Jucurutu que todos sabem que Nelta Queiroz é forte junto ao Detran e não empatou por quê? porque é lei eles podem atuar de manhã de noite de madrugada infelizmente aconteceu no nosso município acho que na hora errada mas eles vieram já com o intuito de fazer o que fizeram para prejudicar as pessoas principalmente da zona rural todos vão ser multados todos não tem apelo aí você diz liderança não adianta o prefeito falar não adianta o deputado que eles fazem o prefeito chegou a conversar com algum deles mas não teve acordo para eles não virem tem que acabar com essa lei aí vai acabar com a lei infelizmente eu acho que eles estão atuando intencionalmente para prejudicar as pessoas não tem líder no tempo de Aristófio não existia essa lei não chegava um guarda para votar ele vai embora ficava aí hoje eu perdi o emprego hoje não são todos concursados e a lei seca permanece é lei não adianta se na quinta-feira eles vêm lamentavelmente eu tinha caído no laço ia ser vontade de responder tentar me defender mas eu estaria prejudicado infelizmente aconteceu e vai continuar acontecendo então onde tem uma festa eles estão indo sabendo o que vão fazer e são todos prejudicados são pessoas pobres da zona rural que nosso município é muito grande não sei quantas pessoas da zona rural aqui foram multadas muita gente muita gente só é isso presidente obrigado vou lá continuar a faculdade senhor presidente quando eu falei com relação a essa questão de lideranças é porque eu entendo que toda a secretaria toda a companhia de polícia tem os comandantes tem os cargos comissionados aonde o governo do estado é um órgão estadual é um órgão estadual toda a companhia de polícia ela se desloca para um canto para lá e para cá até aonde aquele trabalho entende eles que é viável para o governo a meta é arrecadar é o tributo é o tributo nós sabemos que numa questão de hierarquia décadas e décadas atrás o tempo dos coronéis a política funcionava de forma diferente a gente sabe disso todos nós sabemos mas todos nós sabemos que hoje ela funciona de acordo com as manobras políticas manobras políticas soldado de polícia tenente e sargento de rodoviada estadual que vem para aqui não são autoritários independentes o suficiente dentro da companhia de polícia para dizer que eles onde eles querem não eles tem os superiores e nos superiores dele você localiza a governadora do estado ou a companhia de polícia não é um órgão do estado a conversa é essa uma operação vai aquilo está sendo feito de uma forma que é para arrecadar é tributo é dinheiro é muito dinheiro quem mais movimentou dinheiro na festa de Santana foi o governo do estado com a polícia rodoviária de trânsito em cima do povo em cima de quem não tinha condições sequer de pagar o documento da moto perdeu a moto porque não tem condições de pagar a multa porque muitas delas não valiam nem 3 mil reais como é que vai pagar como é que vai pagar quem manda e desmanda nas companhias de polícia de trânsito do estado é o governo porque é uma companhia do governo era isso que eu queria colocar a lei seca é bem interessante né isso aí é preciso que o povo também entenda o que é a lei seca ela foi criada por quem quem foi criou a lei seca quem votou a lei seca deputados federais e senadores da república inclusive o povo ano passado elegeu um senador da república capitão steveson que começou na polícia militar com o tenente steveson trabalhando nas madrugadas de natal dando voo até de prisão a políticos questionou uma vez até o deputado federal Henrique Alves ministro do turismo na acho que foi na via costeira certo ele questionou Henrique Alves e foi o maior repercussão a nível nacional então o povo o povo elegeu quem capitão steveson hoje é senador steveson pela lei seca não era ele como policial o trabalho dele que apareceu foi que ele chegou a ser candidato e saiu-se muito bem e o povo não elegeu quem três figuras da política peso pesado Geraldo Melo Garibaldi e José Gripinho então a lei é para ser cumprida é como falou aqui o senhor vereador João Maricador lei é para ser cumprida e outro detalhe importante a lei seca ela também é fiscalizada o ministério público estadual fiscaliza o policiamento a operação em si quem estava aqui na madrugada é um capitão da polícia militar é um oficial inclusive eu ia para casa às quatro horas da manhã com minha esposa enfrenta o mercadinho do senhor Rafael o prefeito já se encontra lá o prefeito argumentando sobre a questão da operação de Santana do Mato eles estão cumprindo ordens é lei é lei federal está dentro da constituição então é impossível é é é algum deputado algum prefeito algum vereador é proibir a lei seca nos municípios do Rio Grande do Norte eu vi essa semana ouvi uma entrevista do deputado estadual Tomba lá de Santa Cruz houve um grande evento a semana passada em Santa Cruz mais de dois mil motos são motoqueiros do Brasil inteiro quer dizer a imagem de Santa Rita hoje é uma força na região e ele questionando mas ele entendeu a lei seca certo mas ele questionando o que aconteceu em Santa Ana do Mato que aconteceu em Curras Novos as pessoas não falam deputado neoducrionante de Curutu cadê que ele proibiu de Curutu você entendeu mais de cinco autuações e as pessoas de Santa Ana do Mato já hoje mesmo aqui um amigo meu Alain trabalha aqui no começo da cidade ele na madrugada ia pra casa da sua moto e foi aprender sua carteira quer dizer um profissional tá aí prejudicado infelizmente se vai contratar um advogado no mínimo vai pedir dois mil reais eu tenho uma pessoa da minha família que tomaram a moto dele é um agricultor tirador de leite trabalha na fazenda Antônio da Volta tá indo agora de carona de moto saindo aqui duas horas da manhã você imagina uma pessoa em cima de uma moto à noite nessas estradas altamente perigoso mas precisa do seu transporte não é isso? então é preciso que a gente faça a interpretação da lei seca obrigado falar com o senhor da faculdade não havendo mais oradores comunico que a próxima sessão será realizada dia 16 próximo horário regimental declaro encerrada a sessão boa noite a todos e meus agradecimentos a quem participou e aí a gente faça